Salve, salve família! Salve, salve galera! Eu sou o Fred Flóis! E eu sou o Anônimo! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino na moral! Já aproveita e usa o code PAI DO FRED na loja, esse... PODE! Chanta no estilo cores negativas! Ui! Negativa! Caraca, zentradão! É isso aí, Anônimo! O Fred, foi difícil chegar nesse estado pra poder pegar a planta e os cores negativas? Mano, foi muito difícil, Anônimo! Por quê? Porque, Anônimo, a gente tem que passar por duas páginas, contendo estilos que praticamente não mudam nada e que custam caro, e pra depois a gente poder chegar na chanta, tá ligado? Nesse estilo. Mas, bro, é... É uma skin mais ou menos, tá ligado? Sério? Sério! Ponto negativo e ponto positivo. Ponto negativo, Anônimo! Demora muito pra pegar essa skin. E ponto negativo também, Anônimo, é que eu não curto essa skin, tá ligado? Eu não gosto. Ui, Fred, eu não gosto! Ela só tá ali na minha conta, tá ligado? Só pra dizer, tô aqui. Só tô aqui, tá ligado? Mas nunca cheguei a tipo, ah, eu gosto muito dessa skin, vou usar toda hora. Não entendi, não entendi. E pra você, Anônimo? Ponto positivo. Ah, é o ponto positivo, Anônimo. É que, bro, ela tem vários estilos, isso eu achei muito bom. Parece que o Fortnite tá voltando às origens, tá ligado? Aquelas origens onde o... Pizza! Pizza! Vem pizza no baú? Eu não sabia disso! Olha, ela fica... Leva ela, leva ela. É isso aí. E pra você, Anônimo? Um ponto negativo e um ponto positivo? É isso aí. Ponto negativo, Fred, ela nunca tinha a sua skin. E você não gosta, né? Simplesmente, ela só tá ali na conta, né? Ponto positivo? É. Não fui aí, o Salmo. Nossa! Nossa! Mano! Anônimo opressor, mano! Caracas, bro! Eu fiquei com medo agora, hein? Nossa, mano, tardinha delas. Família, 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 se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo, já deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Quem gostou e quem não gostou da skin fanta? E no final do comentário, deixa a hashtag Anônimo Opressor. Tadinha da conta, mano. Basou, Fred, revê o dia. Tadinha da conta, mano. Olha, não, se ela vinha assim na minha casa, eu aceito ela. É. Até eu, né? Só que tem que ver o sabor, né? Não, não, pode ser qualquer pizza. Parece que vem até com cogumelo. Uh, delícia! Oi! Pizza é bom, né não? Nossa, aquela pizza com aquela copa geladinha. Aquele ketchup! Uhul! Chega, a manteiga derrete. Nossa, você vai pra qualquer um, né Fredão? Vamos ver a descrição da pizza. Uma grande caixa de pizza de cogumelo glupe para você e seus amigos. Mas eu tô jogando solo, bro. Eu tô jogando isso, eu quero comer ela sozinha. Eu tô tomando aquela Coca-Cola de dois litros, geladinho com gelo e irmão, bro, tá ligado? É esse cara. Ih, isso aqui eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, né? Ah, sem fizone. É, ué, isso que eu tô colocando você. De jeito, né? Nada de bom, acho que eu vou lá pegar o Miranha, hein. Então bora, bora pegar o Miranha, bora pegar o Miranha. Em primeira mão, family, em primeira mão vocês vão ver a chanta de Miranha. Tem um shieldinho dentro da sala? Vai na janela aí, vai na janela e vai ver o que é. Ah, não. Não, é cogumelo, bro. Anonymous Fake Call. Nossa. Nunca achei que ela ia ficar presa em suas a boca. Ah, seu presão ficamos preso. Olha o carro vermelho, já pega ele. Atropelo do G.N. É, você bem que ele é um pouquinho lento, né? Mas tá por graça. Chegamos aqui. Vamos pegar o Miranha, primeiro farmar essa pedra. Agora só tem que ver onde... Eu sei que... Eu troco por quê? Ah, peraí. Já joga. Deixa essa caixa de pizza aberta aí e pronto. Quem quiser que venha. Agora. Ei, pizza grátis, bro. Pode vir. Tá ligado. A janela no Fredão já pagou aquela pizza. Ui, você, né? Porque eu não vou pagar, não. Nossa, que pato. Gente, aí, você viu? O cara meteu a bola no seu, mano. Nossa, eu consegui vazar ainda. Caracas, mano. O cara não sabia desviar, será? De um tiro? Ah, deixa eu terminar a missão. Volta lá se você comer a pizza da coisa. Não, não. Depois de 50, ela não cura mais. Tem que ficar lá embaixo, lá? Não, é. Guarda daí. Se tiver algum vídeo, né? É. Não tem, não. Você não foi lá ver, bro? Não tem, ó. Já tem até construção. E os botes estariam andando. É verdade. Provavelmente ele abriu o baú, né? Porque eu acho que ele não é burro. Vai lá e vê outro cara que você matou você. Ele chama uma mãe. O cara tinha que ficar. Ô, Gico, o cara parou. O cara parou e tava buzinando. Olha aí, o cara vai te matar, mano. Vai escudir o carro. Nossa, mano. Esse carro é lento. Eu vou vazar pra safe, mano. Tretar na safe aí, não, né? Pelo menos eu não gosto. Ainda mais que não vai dar nenhuma cura, né? Vazou o Fred da Marina. Eu só não gosto. Pois dos 50. Dos 150? É. Dos 50 de escudo, né? Porque o de vida ela cura. Não é. Que que são mais maneiras. Né? Ela poderia deixar você full. Mas se a Epic Games quis assim, né? Já sei, Fred. Ahn? Porque Epic Games não quer nenhum dos seus jogadores ouvidos. Que nem o anônimo, né? Eles estão cuidando da sua saúde, bro. Eles não querem que você fique que nem o anônimo. Fred, já pega aí. Já pega aí. Já pega aí. Já pega aí. Já pega. Mais uma hora aí. Já era. Fecha a porta e vamos farmar esses metal aqui, tá ligado? Posso falar que você, cara? Não posso falar que eu não sei? Só tem um chute. Ahn? Ah, traz um chute aqui. Nossa, os lobos vêm atrás, mano. Hum! Nossa, a caminhoneta tá parada. Tá parada não. Tá com a roda presa. Tá com a roda presa. Vazou! No momento de tensão, tá ligado? Eu já queria que a caminhoneta tá rodando sozinha, bro. É porque eu sou rebelde. Abre o baúzinho insano aqui. Tio de... Cadê o Adilson? Eu não tô vendo o Adilson, bro. É. O Adilson, ele ficou rebelde. Mataram o Adilson. O Adilson não morre. Ele é imortal, bro. Só morre no final. Eu vi um clipe anônimo que o Adilson matou os últimos pro cara. O cara não gastou uma bala. Vazou a Adilson da periferia, bro. Adilson quis dar a vitória pro cara, tá ligado? Olha lá, faz a caçadinha. A caçada foi pro youtuber Ariel. Nossa, mas o cara faz propaganda, né? Youtuber Ariel Yt. Vamos procurar, vamos procurar esse maluco aqui. Vamos procurar esse maluco esconder. Pera aí. Deixa eu ver. O nome dele é Ariel. Eu vou te dar YouTube, underline Ariel. Vamos ver que bosta... Que bosta que vai aparecer. YouTube, underline Ariel... Elvish, treta. Matei. Bosta, tô pra dormir. Mas deve ser uma merda, porque eu não tô nem vendo aqui. Nossa, anônimo. Ariel Christie, parece que vai ser isso aqui. Não. Não, né, anônimo. Aí ele tem um Yt no final. É um cara complicado, mano. Ah, não, manito! Ah, não, Ariel. Cara de pastel. Tamo... O manito morreu. O manito... Não, o manito tá vivo. Ah, esquece esse manito. Esquece esse manito. O manito... O manito vergonhoso. É, manito. Manito comprador de conta. Manito comprador de conta. Sabe como ele conseguiu essa skin? Ah. Com o código. Com o código. Ah, oi, 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 oi. Que merda, hein, manito. Que merda, hein. Meu Deus do céu. Tamo caçando o manito de Free Fire. Ai, ai. Esquece esse episódio, Fredão. Não faz de conta que não é nem sabe quem que é esse... YouTube, Ariel. Não, esse... Esse... Esse manito. Esse manito. É. Manito de Free Fire, velho. Cara, o mundo já não é mais o mesmo. Não, cara, chega aí. Nem me viu. Não, ele tá correndo pra Preda. É que eu sou rebelde, tá ligado? Não, o Ariel, ele tá com a skin do frio. O Ariel matou o Givy. É. Ué. Alguma coisa na Bitúria? Nossa, que bosta. O cara não chegou. Era dois... Camionetas. Eu levei um susto. Ó, o cara acabou de descer. Chegou no Ariel. Anônimo. O cara tem um vídeo de uma galinha, velho. Esse manito é muito doido, velho. Nossa, eu vou até tirar daqui, velho. Vai pegar vírus, Anônimo. Não, velho. Ficou feio demais. Meu Deus, dois me focando. Vamos camperar aqui no teto, tá ligado? Nada de bom. Tá quebrado, mas a porta tá aí, ó. Então fica aqui, ó. Sim. Mas eu acho que ele não vai passar aqui. Ele não é doido de tentar me enfrentar. Nossa. Pô? Anônimo. O cara que desenvolveu esse screen deveria estar muito infeliz da vida. É que também, Anônimo, eles deixaram um dia, né, pra fazer o capítulo 3. Daí, eles fizeram qualquer troço que deu em 24 horas. E deu essa chave. Mataram. Também o Tik Tok Lak. Meu Deus. Mano, brasileiro tem que ser estudado logo pela NASA. YouTube, Ariel de Free Fire, jogando Fortnite. Aí veio o Tik Tok Lak. Não. Eu me recuso, bro. Eu me recuso. Até uns caras desses jogando Fortnite. Não. Sargento Santana. Pegou a coroa da vitória. Meu Deus do céu. Sargento, vou te matar. Não vou não, vou ficar aqui escondido. Ó o Tik Tok Lakaka matou o ninja. Ó. É sobrevivente 3. Bora ficar. Sobrevivente 3, tava escrito ali. Anônimo espancou, Anônimo. Nossa, esses meus discípulos. Evoluindo. Não vou não, Anônimo. Tão aprendendo, Anônimo. Tá ligado? Confia. Anônimo discípulo. Eu não entendi o porquê que você tá nessa canteragem aí, mano. O cara chegou, o cara chegou ali. Vem aqui em cima, amiguinho. Vixe. Entra aqui, hein. O cara vai vazar de miranha? Vazou de miranha. Como a triste é vida. Acho que eles vão tretar, será? Só tem um pouco, ó. Vazou, ó. Vamos ver, pede. Eu acho que eles vão lá pro drop. Passei que vai ser ativada, bro. Se tiver um cara daqui dentro do celular, te dá um tip snap, já bota você pra dormir na hora. Não, não, não bota. Não tem sniper. Nossa, tem sniper cinza. Não tem sniper, que dá 200. Só dá 180. Mas você tá com a chanta, né, velho? O tio de 180 já é. Nossa, Anônimo. Tadinha da skin, né? Tá ligado em mim, comprando o vaso pra ter essa merda. Vou bater. Tchau, Miranha! Daí me vem mais um e me volta pra dormir. Nossa, ia ser triste. Tadão, troca pra construir de tijolo, bro. Mas troca pra construir lá em cima, Mariel. Vai do outro lado lá e aí você pega a escada aí. Vulgo malvadão. Vem disso aí, né, bro? Por quê? Eu deixo aberto, porque daí se o cara vim aqui... Perdão. Oi. Sargento Santana deixou a coroa cair. Ih, pro TikTok like. Mano, eu tô chegando. Vou ter que inventar esse TikTok like, hein, mano? Aí nós vamos pra cima dele e ele vai cantar. Ah! Lele, 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 lele. Não, ele vai cantar. Au! Late coração, cachorro. Late coração. Não acredito que eu cheguei até aqui nesse vídeo. Só pra falar. O cachorro latiu. Meu Deus, Anônimo. Pirata do Caribe. Matou o vulgo malvadão. Que bosta, né? Mano, que sneak, né, véi? Não, o brasileiro é uma raça que tem que ser estudada pela NASA. O brasileiro só não lidera o ranking do mundo porque não quebra. Tá com preguiça fazendo TikTok. Começando pelas minhas senhas, né? Porta com dois R's. Que misericórdia. Bora, Fred. Vamos focar na partida. Você e mais três. A partida de ontem, você entregou a vitória pro cara. E essa? Você vai entregar a vitória? Vai ganhar? O que você vai fazer? Eu tô sem miranha, né? Tá aqui não? Você tá sem miranha? Eu sei. Eu tava zoando. Ah! Então, tá certo não. Ficou pra você. Deixa eu ver o que eu posso aproveitar daqui. É! Opa! Eu não vi que eu tinha isso aqui. É, mas também não deu nada. Me deu só com madeira. Olha a tretinha ali, mano. Eu vou fazer minha box aqui, tá ligado? Ficar de buena. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Tá ligado? Nossa, o TikTok, mano, tá matando um monte de gente. Ele mudou o pirata do caribe, mas ele já não tinha mudado. Não, ele tinha matado. E o TikTok do caribe, ele é... Olha lá. Olha lá. Ele é malvadão. É você e mais dois, pronto. Tá ligado? Olha lá. Olha lá a treta acontecendo, tá vendo? Meu Deus do céu. Será que essa eu entrego de novo ou eu venço? Ah, perdão. Eu gostaria que você fizesse o jogo. A treta tá rolando, ó. A treta tá ali, ó. Olha, olha. Ah, não. Eu não tenho a R. Mano, ferrou muito. Por quê? Volta lá na casa, não tem nenhum lugar. Por quê? Na casa eu tenho a R. Batei. Matou. Ou... Matou. Ah, ele tinha miranha. Ah, mas se ele não... Aí, mataram. O meu maior inimigo! Tic-tac-lac! 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 Cadê você? Ele quer x-zum, bro! Vamos pro x-zum! Vamos pro x-zum! Vamos pro x-zum! Vai fazer amizade! Vai fazer amizade! X-zum! X-zum! Eu não vou entregar a vitória de novo, né, mano? É tão rebelde, você não foi páreo para mim, foi uma merda, mas foi melhor que a passada, foi um abraço do Anonymous, foi um sarro da Fanta passando na sua rua, diretamente do Sertame do Fredão, falou, tchau, tchau, um abraço, tchau.